Música Seja muito bem-vinda! Minha amiga, meu amigo, está começando o seu programa, o programa da Família Brasileira. Está no ar, temperando o papo, agradeço, claro, a companhia de todos vocês que estão aí de frente para a telinha, que estão assistindo o programa através do celular, canal digital aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Olha só, o programa de hoje está feito com muito carinho, entrevistas super interessantes. Hoje aqui vocês vão acompanhar dicas de segurança, vamos ter também no Temperando o Papo, alquimia e horóscopo. Daqui a pouquinho vocês vão saber tudo o que vai acontecer, porque antes, olha, hoje é dia de receita diet. Gente, o Chinefe vai preparar um prato bem especial para a gente. Chinefe, eu quero saber de você. O que você vai fazer para a gente hoje? Galera, hoje, segunda-feira diet, surpresar se vocês vão adorar um hambúrguer de beterraba que eu vou fazer para vocês. Hum, delícia, hein? Quero provar essa receita. Gente, hambúrguer de beterraba? Hum, beat burger. Chinefe sempre inovando aqui para a gente, né? Bom, agora você quer saber o que vai ter no programa de hoje? Também estou curiosa, viu? Hoje vamos falar sobre dicas de segurança. É, gente, hoje em dia é essencial, não é mesmo? E antes, somente na capital, mas agora não, no interior, em todas as cidades do Brasil e do mundo. Não é? Infelizmente, a violência está pragmatizada aqui na capital, no país e em todo o mundo. Bom, a gente vai receber o coronel Roberto Alves, ele que é advogado e psicólogo, ele vai falar algumas dicas de segurança, viu? Sabe por quê? Porque a gente pode, assim, tomar alguns cuidados e não entrar naquela neura, sabe? Então, hoje não tem pera no papo e não para por aí, não, viu? A gente recebe também o Alcides Melhado Filho, ele é alquimista, ele vai falar sobre essa ciência da alquimia, vai explicar tudo para a gente. Vai falar também, sabia que é alquimia? Através do estudo da alquimia, ele pode saber tudo o que vai acontecer no ano, no seu ano, será? 2015? Fique conosco, viu? Hoje temos horóscopo também, gente, signos de ares a peixes para vocês aqui no Temperando Papo. Então, portanto, curta, participe, entre na página. Ariane Fonseca, apresentadora, curta a página. Mande seu nome, seu signo, que a gente vai ler aqui, viu? Eu agradeço pela companhia, hoje é segunda-feira, que vocês tenham uma segunda abençoada e, claro, eu espero a companhia de vocês depois do intervalo. A gente vai rapidinho para o break e já voltamos, não sai daí não que eu te espero. A gente vai rapidinho para o break e já voltamos, não sai daí não que eu te espero. A gente vai rapidinho para o break e já voltamos.